E aí Gustavo Martins, mais uma braba mesmo cachorro Não quero fama, só quero dinheiro E uns perdendo tempo querendo me derrubar Era um prego na minha Havaianas E os outros prego querendo me atrasar e olha lá Não quero fama, só quero dinheiro E uns perdendo tempo querendo me derrubar Era um prego na minha Havaianas E os outros prego querendo me atrasar e olha lá Que essa mina eu conheço, sai pra lá O seu jogo é traiçoeira e quer me dar Isso é mina do meu parceiro Pode ficar tranquila que a vida vai te cobrar E pela noite o olho é essencial O copo tá na mão e o uísque é ideal Tô sempre pelo certo, eu quero o bem e não o mal Recado pros invejosos, um bando de paga-pau Não tô cansado, mas eu quero o meu sossego E da rola de foguetão, sempre junto com os parceiro Quero saúde, povo de paz, sempre com o pé atrás E essa aqui é a fita Não me conhece, então não me julgue É distância de sanguessuga Só leva a minha ironia E aí, Gustavo Martins Mais uma braba mesmo, cachorro Não quero fama, só quero dinheiro E uns perdendo tempo querendo me derrubar Era um prego na minha Havaianas E os outros prego querendo me atrasar e olha lá Que essa mina eu conheço, sai pra lá O seu jogo é traiço, ele quer me dar Isso é mina do meu parceiro Pode ficar tranquila que a vida vai te cobrar E pela noite o olho é essencial O copo tá na mão e o uísque é ideal Tô sempre pelo certo, eu quero o bem e não o mal Recado pros invejosos, um bando de paga-pau Não tô cansado, mas eu quero o meu sossego E da rola de foguetão, sempre junto com os parceiro Quero saúde, povo de paz, sempre com o pé atrás E essa aqui é a fita Não me conhece, então não me julgue A distância é de sanguessugo Eu só levo a minha ironia Eu só levo a minha ironia Eu só levo a minha ironia Eu só levo a minha ironia